Não, que sai da tua We down, we down Externation Mané, como é que é a música? Tá rodando We down, we down Externation Vai! Ei, teacher They need to do all Our long day might just And they just need to One Eu gostou, hein? We down, we down Externation What? Ei, teacher They need to do all Our long day might just Ta-ra-ra!